Música Estudantes autistas com deficiência cognitiva, paralisia cerebral e síndromes diversas participaram de uma peça teatral na escola José Medeiros do bairro São Vicente, que passa uma mensagem sobre a inclusão destes alunos entre os demais da rede pública de ensino de Itajaí. Personagens famosos foram interpretados pelos atores especiais. Yonho Madruga, Chiquinha, Pops, Dona Florinda, Seu Barriga, Bruxa do 71 e o Chaves, principal personagem que saiu das telinhas para as salas de aula dessa escola. O teatro é uma forma lúdica de mostrar que crianças especiais merecem respeito e devem estar incluídas no âmbito escolar. Seu barriga, seu barriga vai estar na escola José Medeiros de Hiela, todos os ensinamentos vão estar lá, até o Chaves e o Kiko, venho ver, perca, é a única chance na sua vida. Com este convite, os alunos prestaram muito atenção e se divertiram. O teatro foi uma ideia de alcançar o público de uma maneira divertida. e na qual as crianças participaram da ideia, eles que tiveram a ideia de fazer do Chaves, que foi uma coisa que eles assistem, uma coisa que eles tiveram domínio na oralidade, na hora de fazer, de falar, inclusive de montar. Eles diziam, professora, ele não faz assim, ele chora assim, chora, né, é diferente. Então, assim, foi muito legal a participação dos alunos, a participação dos que fizeram teatro, dos que estão assistindo também, é incrível, a maioria presta muita atenção, fica muito encantado, gosta bastante. Está sendo muito importante essa participação de todos. Na semana que vem, outras apresentações estão programadas. Muito bacana e que desenvoltura desses alunos. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser contribuir com o nosso telejornal, é só mandar sugestões de matérias. Anote aí os nossos canais de comunicação. O nosso telefone é o 3466106 ou então 99630718. E o nosso e-mail é mcanoticias.tvmca.com.br. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe através do Facebook barra TVMCA. Uma boa tarde para você e até amanhã. Uma boa tarde para você e até amanhã. Big Impress. Gráfica e impressão digital. Telefone 3349-2216.